Quando nós falamos do serviço de transporte, a gente bate aqui nesse curso sobre custos de transporte, algo que a gente precisa tomar muito cuidado é de fato a parte jurídica que envolve o serviço de transporte e por isso eu resolvi trazer uma aula falando um pouco sobre os contratos de serviços de transporte, porque de fato quando a gente vai analisar transportadoras, empresas que contratam e prestam serviços de transporte, a questão contratual é o que muitas das vezes dificulta contratos, faz com que muitas empresas percam clientes, percam negócios, não porque o preço está muito ruim, não porque o preço, o custo está muito falho, está muito longe de ser aquilo, mas de fato porque dentro do contrato há várias falhas que podem se tornar aí grandes prejuízos para as empresas, tanto por às vezes dentro do contrato não estar certas cláusulas que trazem maior segurança, como cláusulas ali que vão exagerar também a nível de ultrapassar os direitos do que a empresa tem versus os deveres que ela possui. Então, o que é um contrato de transporte? Contrato de prestação de serviço de transporte é um acordo estabelecido entre o embarcador e uma transportadora para a realização de um serviço de transporte que pode ser contínuo ou não. Contínuo se aquele transporte vai ficar acontecendo por diversas vezes, ele vai sempre, é aquela empresa que presta o serviço e não contínuo aquele serviço que eu vou fazer somente para uma entrega de um produto, de vários produtos, de uma mercadoria. No exemplo de serviço de transporte contínuo, a gente pode ter o transporte de valores, por exemplo, empresas que transportam valores monetários de bancos para comércios ou de comércios para bancos, eles têm um contrato de prestação de serviço de transporte de maneira contínua. Ou seja, enquanto geralmente dentro de uma cidade vai ter uma ou duas, depende do tamanho da cidade, pode ter mais empresas de transporte de valores, mas essas empresas que possuem esse acordo, possuem esse contrato é um serviço contínuo, não vai só uma vez e pronto. E o serviço de transporte que não é contínuo é de fato, eu preciso enviar uma mercadoria para uma região, para algum cliente, para algum local, eu vou enviar e depois eu posso ou não ter novamente um contrato com aquela empresa, mas eu tive aquele bom negócio esporádico. O bom contrato deve conter as informações essenciais de forma clara, tais como o objeto do contrato, o que aquele contrato representa, o que vai ser feito, o que aquele contrato realmente está realizando. É um serviço de transporte contínuo, é um serviço de transporte não contínuo, aí dentro do objeto do contrato tem que especificar quais são os locais, aonde eu vou levar, a carga que eu vou levar, o peso, o valor dessa carga, todos esses detalhes precisam estar dentro do objeto do contrato. Os horários de transporte, ou seja, os horários que serão transportados, os horários que eu vou transportar a mercadoria que está estabelecida ali, a remuneração paga pelo transporte, ou seja, qual que é o valor que vai ser cobrado pelo serviço de transporte, o prazo para esse transporte acontecer, porque eu posso atribuir prazos mínimos e prazos máximos, mas de fato eu tenho que pensar que eu preciso de um prazo que consiga levar a mercadoria de um ponto a outro com qualidade, mas também esse prazo possa ser aí um prazo que faça sentido para o cliente, o cliente também precisa ter um prazo que faça sentido para ele. Também a gente precisa ter no contrato as cláusulas de rescisão, o que acontece se necessário for rescindir o contrato, se precisar, aí eu posso também colocar multas contratuais, por exemplo, a empresa pediu cancelamento do contrato, eu preciso colocar também seguranças jurídicas em caso de atraso, em caso de acidentes, entre outros problemas que eu posso vir a enfrentar dentro do transporte e eu já vou estabelecer isso dentro do contrato, deixar dentro do contrato que pode, caso aconteça, o que vai ser feito nesses momentos, nesses motivos de caso o contrato não consiga cumprir com a entrega do jeito combinado. E aí então, junto ao contrato também deve ficar estabelecido a tabela do frete, que ela vai expressar os valores pelo serviço de acordos de nível de serviço que indica a qualidade ideal da entrega e os critérios de reajuste, aonde o contratado indicará as eventuais mudanças no valor devido aos reajustes de preço pelo IPCA ou recursos operacionais, como por exemplo o aumento da gasolina. Então dentro do contrato eu tenho que colocar todos esses critérios, todos esses detalhes porque na hora realmente de eu fazer e executar o serviço, caso aconteça mudanças como o aumento do combustível, o diesel aumentou, o combustível aumentou, eu não preciso fazer o contrato, já está estabelecido em contrato que esse aumento ele também vai ser refletido para o cliente, o cliente ele vai ter o aumento, o cálculo do aumento, mesma coisa do IPCA, que é o índice de preços do varejo, o índice de preços que o governo estabelece. Então eu preciso colocar isso também dentro do contrato, então eu preciso colocar, o contrato ele tem que ser muito claro na hora de dizer qual o serviço que vai ser executado, quando esse serviço vai ser executado, como ele vai ser executado, o que vai ser levado dentro do material e tudo mais, a quantidade que vai ser levada, o valor dessa mercadoria, todos os detalhes e também esses detalhes que vão influenciar na minha hora de transportar, que eu posso por exemplo, teve aumento do combustível, imposto, outros critérios também, por exemplo a questão, a mercadoria é mais cara, então o seguro que eu contrato pode sofrer alterações, essas alterações elas vão afetar o recurso operacional, elas vão afetar o meu custo operacional, então eu preciso repassar esse custo também para o cliente que me contratou, para o cliente que está contratando o meu serviço, então tem que ficar muito claro isso dentro do contrato. Então o que vai ter no contrato? Então primeiro de tudo a gente vai ter no contrato as partes interessadas pelo serviço. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O que é tanto o contratante quanto a contratada? Quem contrata e quem presta o serviço. Então, essas partes interessadas. E quando eu discrimino as partes interessadas, eu preciso colocar o máximo de dados possíveis. Dados relevantes, como por exemplo, CPF ou CNPJ. Nome e endereço. Documentos pessoais ali. Dados pessoais. Para que, de fato, eu consiga identificar muito bem a pessoa. Identificar muito quem está contratando. Identificar muito bem quem também é contratado. O objeto do contrato. Então, eu preciso colocar ali o que vai ser levado. O serviço que vai ser prestado. Quantidade. Preço. Todos esses detalhes eu preciso colocar. Eu preciso colocar os horários que esse transporte vai acontecer. Eu preciso deixar estabelecido. Ah, esse transporte vai ser específico em horário. Por exemplo, o transporte de valores, ele é específico em horários alternados. Para, claro, evitar roubos. Evitar ataques a carros fortes. Mas ele já tem um horário para definido. Então, eles têm os horários que eles estabelecem. E por cronograma mesmo, por contrato. Estabelecido que esses horários, eles podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por parte da empresa de transporte de valores. Afim de garantir a segurança. Então, eles nunca chegam no mesmo horário para pegar o dinheiro em algum comércio. Eles têm um horário que eles passam. Padrão. Mas esses horários vão ser alterados de acordo com o dia. De acordo com a própria experiência de quem trabalha transportando os valores. As responsabilidades do transporte está contratada. Ou seja, quais são as responsabilidades em relação ao transporte que a contratada tem? Levar a mercadoria em qualidade? Entregar no horário? Entregar no prazo? Entregar no local correto? Todas as responsabilidades têm que estar definidas no contrato. Para o contratante ler e entender que o serviço não é apenas a questão de realmente entregar o produto. Eu tenho várias outras coisas que eu posso estar colocando. O valor das eventuais multas que possam ocorrer pelo destrato do contrato. Então, se acontecer a caso do contrato ser quebrado, do contrato ser rompido. Não tem problema. Se paga-se as multas, todo mundo sai satisfeito dali. A remuneração que paga pelo serviço. Ou seja, esse serviço vai custar quanto o valor. E aqui eu posso colocar em porcentuais sobre o valor da carga. Eu posso colocar valor fixo. Eu posso utilizar a tabela de fretes. Eu posso ter vários fatores que eu posso estar utilizando para a remuneração. O dispositivo de rescisão do presente contrato. Então, quando que esse contrato pode ser incendido? Ou ele vai ser incendido? Então, a gente tem várias funções de rescisão de contrato. Tem rescisão com força maior. Ou seja, as partes não se conversam mais. Não tem mais produto para entregar. O contratante não responde os contatos. Então, o contrato pode ser rompido. A contratada não entregou no prazo. E ela não entregou no prazo. Extrapolou mais cinco dias de limite máximo. Então, isso pode incendir o contrato ali. Eu vou colocando as cláusulas de rescisão de contrato. O prazo do serviço. Então, qual que vai ser... Esse serviço vai ser executado em quantos dias? Qual que é o prazo? Do começo ao fim. E o fórum. O fórum é onde está sendo feito, onde está sendo redigido o contrato. Sobre qual responsabilidade vai ficar a questão jurídica desse contrato. E aí, a gente tem alguns principais pontos que devem estar dentro do contrato com serviço de transportes. O primeiro ponto é o percentual de performance da transportadora. É importante deixar claro qual o percentual de performance esperado pelo serviço por ambas as partes. Que será uma garantia da qualidade do trabalho. Algumas empresas costumam colocar uma meta de 90% a 97% de entregas bem-sucedidas. Já outras optam por aumentar gradualmente o nível de performance, por exemplo. Oferecendo 90% de entregas bem-sucedidas no primeiro mês, 96% no segundo mês e 98% no terceiro mês. Se mantendo nesse nível de qualidade. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!